Salve rapaziada, tudo bom com vocês galera? Um grande anúncio, tá? Exatamente! Pô Zica, grande anúncio do que no Codemobile? Olha só a capa, olha a data, 28 do 9. Isso é relacionado ao Codemobile chinês, tá? Da China, eles vão fazer um grande anúncio. Pô Zica, mas o que que isso interessa pra gente? Aí é que tá gente, a gringa acha que eles podem dar algo bacana e grátis pra gente no Global. Tipo fazer um evento que nem o Task 141, que a gente tinha que escolher entre o Gost, o Gaze e o Price grátis. Acho que a galera vai lembrar. Então eles estão, a gringa tá achando que eles podem fazer alguma coisa assim. Um evento, né, que vai ter pra Garena, pro Global, pra todos. Uma forma de grande anúncio aí pra divulgar o Codemobile chinês. Se é que vocês entendem galera, e como grátis é nosso lema, o que será que poderia vir no Global, gente? Na minha opinião, minha humilde opinião, eu queria um personagem grátis. Não precisa nem ser o Gost. Contanto que não seja, o Special Ops, pra mim já tá valendo, galera. Não tenho nada contra o Special Ops, mas eu acho que eles podiam trazer vários personagens pra gente. Pô galera, só o Special Ops? A gente já tá com cara de Special Ops, né? Traz uma variedade aí pra gente. Ah, mas isso vai ser o Gost? Não tem como saber, galera. Mas, se vier um personagem, a gente tá no lucro. Pode ser uma arma, não tem como saber. Ou de repente, pode não ser nada. Né? Pode ser de repente só um anúncio lá no Codemobile chinês e acabou. Mas, pelo que a gringa tá cogitando, pode vir coisa boa aí pra gente, tá? Então isso é uma hipótese, tá? Que vai ter um grande anúncio dia 29, no Codemobile chinês? Vai. A questão é o que viria pra gente que é do global. E é o que interessa, né gente? A gente é do global, a gente quer itens grátis. É isso que importa, tá? Minha opinião é isso que eu falei, gente. Eu acho que vai ter um evento estilo Task, 141. De repente, algum personagem grátis, alguma coisa legal. Seja o que for, tá show de bola. Sino grátis, como o meu amigo T fala. Até injeção na testa, né gente? Eu sou fã do T, sou fã do Gits aí. Acho muito legal a forma que eles falam. E é verdade, né? Tá injeção na testa. Sendo grátis, real, gente. E outra coisa, gente. A live, eu tô fazendo todo dia, tá? Da meio-dia, até as duas da tarde. Tem dia que eu tento ir até as três horas da tarde. Mas tô fazendo a live todo dia. Às vezes, não notifica. Porque eu posto bastante vídeo. Então, quem puder, dá uma comparecer na live. Dá uma fortalecida. Eu tento tirar x1 com a galera. Jogo personalizada de multijogador. Ranked. Eu sempre tento ter o máximo de contato possível com vocês. Então, os vídeos são mais focados em vazamento. As novidades. E pra jogar, né? Que é o que a galera gosta. Agora eu tô jogando em live. Que é bem melhor. Então, não vou fazer vídeo jogando. Prefiro fazer vídeo informando vocês da novidade. E a live, galera. Aí, eu jogo com geral, né, gente? Vai ser aí o mais completo que eu tentar possível pra ajudar vocês. Então, espero que vocês tenham curtido, tá, gente? Ótima semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. E tá um grande anúncio, né? Tamo junto!